O encerramento da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2019, ocorrido na quadra do Ginásio Governador João Castelo, reuniu autoridades do Poder Público Municipal, colaboradores da APAI, pais e excepcionais. O evento foi também ocasião para a entrega de mais de 100 cadeiras de rodas e aparelhos auditivos para pacientes de 11 municípios, a ação que aconteceu pela primeira vez no Estado. A parceria nós somos parceiros da Proferência através da Secretaria Municipal de Saúde, nós temos um convênio, você sabe que os recursos é fundo a fundo, então nós conseguimos recursos do Ministério da Saúde, esses recursos chegam no Fundo Municipal de Saúde e é repassado para a APAI através de convênios. Então essa é uma grande parceria e nós temos orgulho de poder estar juntos fazendo essas entregas, melhorando a qualidade de vida do nosso paciente com deficiência no nosso município. Dona Sônia Bandeira, mãe da pequena Larissa, falou da diferença que a cadeira de rodas padrão infantil vai proporcionar na vida da filha. Ela passa mais o dia, a maioria do dia, deitada, e com a cadeira a gente vai poder deixar ela mais à vontade, passear na pracinha, sair com ela. Então a gente fica muito feliz de ver e de fazer parte dessa parceria da APAI, com a Câmara, com a Prefeitura, com todo mundo pensando somente na população do município, principalmente naqueles que mais necessitam. A APAI Caxias é uma associação filantrópica, sem fins lucrativos, que atende várias especialidades, intelectual, físico e auditivo, há 32 anos. Nessas mais de três décadas nós assistimos a APAI andar em passos firmes, atendendo sobretudo aqueles que precisam de uma assistência mais rápida e mais precisa. A Prefeitura de Caxias é quem recebe os recursos vindos do Governo Federal, que repassa para a instituição, colaborando também para o alcance desta grande conquista. Para a gente não tem preço, a gente tem que fazer muito mais, pois serão mais de 100 pessoas atendidas, mas o projeto continua. É um projeto do Governo Federal, município de Caxias, Prefeitura e APAI. Essas três obras trabalhando em comum, em favor de uma população. Estou muito feliz, graças a Deus. Primeiramente, agradecer a Deus, né, a Secretaria de Saúde, né, com o Governo Federal, que propôs para a gente, né, esse programa Hortas e Prótens, que está sendo administrado pela APAI. Estou muito feliz, porque é uma liberdade, assim, porque a gente agora não precisa mais estar precisando de outra pessoa, né.